Agora sim, olha, bom dia meu povo, minha gente, olha, eu tô aqui, olha, na praia de Ponta Negra, olha, com esse marzão maravilhoso aqui, olha só quem é que tá esperando por a gente aqui, olha, o Buggy, meu povo, olha, hoje eu vou mostrar pra vocês o litoral norte de Natal, minha gente, olha, vocês estão convidados a conhecer o litoral norte, muita praia, muita duna, muita lagoa, negócio espetacular, olha, se tiver um único passeio que você precisa fazer, Edu, qual o passeio que eu tento fazer em Natal? Olha, litoral norte de Buggy, não é a mesma coisa você fazer de carro, de van, até dá pra fazer, mas não é a mesma coisa, minha gente, olha, de Buggy a emoção é outra, você vai pelas dunas, você vai pela beira da praia, é uma sensação, olha, incrível, não perde nada, olha, acompanha que o roteiro é grande, é o dia todinho. Olha, pensa num povo animado, minha gente, olha, é safado, é muito ganguenta, viu, olha, vai, é só ela sozinha fazer o furgonço todinho, ó, puxinha. Olha, engarrafamento de Natal, olha, engarrafamento de Buggy, minha gente, que negócio lindo danado, olha. Olha, a gente saiu de Ponta Negra, pegou a via costeira, agora a gente tá aqui na areia preta, vamos pelas praias urbanas. Primeira paradinha que a gente faz, olha, é aqui no letreiro Natal, olha, tem que parar pra fazer aquela fotinha, minha gente, olha, até que tá vazio, olha, porque pensa num canto concorrido, é esse letreiro aqui, olha, fica na praia de areia preta, olha. Olha a paradinha da gente aqui, olha, na redinha, embaixo da ponte do Navarro, minha gente, olha que ponte linda, olha. Aqui, olha, é o rio Protegi, o rio que deu nome ao estado, ó, rio grande, vindo aqui. Olha, eu eduto a minha cultura, minha gente, lindo demais, né? Olha, olha o Palmeiras ficando pra trás, olha, vai, passa o Palmeiras, bugueiro, olha, passa o Palmeiras, olha o Palmeiras. Acabou porque é cheio de jacaré, minha gente, olha, só presta pra empurrar a sogra aqui de cima, agora pra tomar banho de presta não, mas é lindo demais, olha, pra apreciar o visual, é muito top. Agora a gente tá aqui, olha, no alto das dunas de Genipabu, minha gente, olha só que lugar bonito, olha, pra mim uma das praias mais bonitas do Nordeste, do Brasil, até do mundo, né? Lá vão os dromedários, olha, lá embaixo, olha, aqui estão os nossos bugues, olha, baratinha pra fora. Agora a gente vai atravessar, olha, o rio Ceará Mirim, olha, olha só a nossa travessia, papai, é de balsa, viu, olha, a gente tem que descer do bugueiro, todo mundo fora do bugue, pra poder, estão me chamando lá, minha gente, deixa eu ir embora, senão eu fico pra trás, peraí. Olha, ele foi-se embora uma balsa ali, olha, com o bugue, aquele é o meu bugue, eu fiquei nesse daqui pra poder mostrar pra vocês, tá? Já tem outros bugues, olha, a gente tá abastecendo de bugue, e é assim que a gente atravessa esse rio, olha. O Silvio já comprou cerveja, não foi, Silvio? Até que fique, tava muito parado esse negócio, viu, rapaz? Já veio com o kit completo, olha. Pronto, esse aí me dá umazinho, posso pegar? Vim, dê, papai, pra cá? Olha aí, olha. Olha aí, tá bom mesmo, vai desperdiçar, rapaz, não instrui não. Mas essa aval é animada, viu? Meu Deus do céu. A aval é outro. Eu acho ótimo ficar filmando, só assim eu não vou. Olha, é rogando, olha. Homem dá um frio na barriga tão grande, olha, se eu chutar a aval gritando. Ah, vão os outros olhos. Olha, o seu cabeção também é doido, viu? Falha, minha Nossa Senhora. Vou voltar de réu. Deus o liga. Ah, vão os doidos, olha. Olha, essa réu é triste. Ele não tem medo, não. Lavei esses malucos, olha. Ai, sai daqui, seu cabeção. Bugueiro doido da desgraça. Ele me enganou, ele disse que era só pra eu filmar o negócio aqui, minha gente. Bicho nojento. Olha, olha, enganaram a Lilia também, olha. Seu peixoto, rapaz, bicho bandido. Olha, pensa no freio invocado, viu, meu amigo, olha. Também a terra segura, né? Olha aí. Eu já desci pra filmar logo, né? Lógico. Porque eu sei que vem surpresinha, vem frio na barriga, eu tô fora, tô correndo. Eu só quero um canto pra beber, minha cerveja em paz. Mais nada. Meu trabalho é só filmar vocês, olha. Olha só esse visual aqui, olha. Da praia de Pitangui, minha gente. Olha que negócio lindo, gente. Tem que tirar o chapéu pro mar do Nordeste, viu? Olha a cor desse mar aqui, olha. Ô, vida mais ou menos aqui nessa rede aí, pai. Olha só, que delícia. Seco aqui pra tomar a caipirinha do salu, minha gente. A barraca do salu. Rapaz, é boa demais, olha. Sinceramente. Pensa na caipirinha top. Olha aqui, as frutas bem fresquinhas, olha. Mamãozinho aqui. Caju. Cajá. Seriguela. Acerola. Maracujá. Limão. Rapaz, não falta não, viu? Meu salu é top demais, minha gente. Cortado com sal. Tem jeito? Falou com quem entende. Espetinho de lagosta. Rapaz, não é espetinho de gato não, é de lagosta, viu? A gente é chique demais. É bom, isso é bom, né, Silvio? É enjoado, né? É enjoado demais, mano. Caraca, olha. É ruim. Oxe, me deu um pedacinho, mano. Não vai dar não? Pra mim. Eu não faço, eu faço. Deixa aí. O Silvio e o Vantos vão descer, minha gente. Eu já desci demais nesse negócio, eu não aguento mais não, já tô velho pra isso. Olha. Ô, Silvio. Não dá medo não, tu faz uma reza, encomenda a alma e pronto. E vai. Olha onde eu vou morrer. Na água. Vai assim, bora. Tá recebendo as instruções. Acaba fazendo uma reza antes, encomenda a alma. E é só descer. Olha aí, ó. Bora. Bora, 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 bora. Tão morrendo de medo, olha. Fingindo que não tão, ó. Mas o rapaz parou longe, viu? Aí, mas são folgados, viu? Olha como é que sobe, ó. Ó a molezinha, ó. Mas são folgados demais, olha. Oi, aí. Aê, oi. Com a Lilian, ele vem, tu, você tem que descer, que você fala pro povo que é bom, mas você não desce. Eu já desci muitas vezes. A Lilian que vende pra você, os parceiros, e fala, vai, que é muito bom. Ela tá com medo também, olha. É muito bom. Como você não vai? Como assim? Vamos? Eu tô ligado de você. A conversinha é essa. Nossa volta, minha gente. Olha aqui, ó. São cinco horas da tarde já, viu? A gente ia pegar o pôr do sol aqui em Barra do Rio. A ideia é ir pra gente ir pra Bumas. Só que passamos tanto tempo por aí bebendo que é só o top. O sol vai ser aqui, olha, em Barra do Rio, minha gente. Olha só que coisa linda, olha. Parece uma pintura. Olha só que chique aqui, olha. Eu passei de bug mais top que eu já vi na minha vida, olha. Com espumante pra gente brindar, olha. Faz o pum aí. Vai lá, Silvio. Quero ver se é bom aí de abrir espumante. Ih, não sei não, hein. Vai. Vai. Aê. Agora é só a vez, olha só. Cadê? Vai, Goroma. Mais uma. Aê. Bombou. Olha só. Igual o Daston Senna, né? Aê. Ó. Vamos lá. Vamos começar aqui os trabalhos, ó. Chique demais essa pôr do service. Vai. Um brinde, minha pôr. Olha aqui, um brinde à vida. Um brinde à amizade. A esses momentos, né? Tchau, 2020. Vem 2021, rapaz. Olha aí, ó. Foi a nossa compra. Olha só essa luz, gente. Olha só esse céu aqui. Olha. Vai. Vale, tá? Tchau. E aí E aí